Vou gravar um vídeo aqui de boné da Nike. É um boné da Nike Dry Fit. Ele está todo preto, tá? Todo preto, como vocês podem ver. E tem só o símbolo da Nike aqui na frente, bordado na cor branca, né? E aqui do lado da aba tem um adesivo bem pequenininho escrito Dry Fit. Inclusive você pode também destacar ele, tá? Ele é destacado se você quiser tirar. Tá, mas só que normalmente as pessoas deixam, né? Deixa esse adesivo aqui. Preso aqui, ele faz, se a gente tirar, é decolado, tá? Mas tem pessoas que gostam de deixar. Esse adesivo aqui. E é o seguinte, é uma aba normal curva, né? Esse boné aqui é um boné Sport, é uma aba normal curva. E mais um detalhe, esse boné aqui, eu gravei um vídeo desse mesmo boné aqui agora há pouco. Anterior esse aqui, na cor cinza chumbo. Cinza rajado, cinza escuro chumbo. Esqueci do detalhe de falar que normalmente esses bonés Dry Fit Sport, eles são de tecido de tectel, tá? É um tecido de tectel, inclusive um pouquinho mais grosso, tá? Um pouquinho grossinho. E de excelente qualidade, tá? O tecido de poliéster. E inclusive, eu falei no outro vídeo aqui, é realmente, esses bonés de Dry Fit Sport, de poliéster, ele não tem aquela bolinha aqui em cima, né? Como vocês podem ver, ele não tem essa bolinha, porque o estilo dos gombos, da costura é diferente dos tradicionais, certo? E esse boné aqui é um boné unissex, né? Porque ele tem, inclusive, o feixe de regulagem e snipback. Então serve para qualquer tamanho de cabeça, inclusive para masculino e feminino. Por quê? Também tem o feixe de regulagem, certo? Aí você pode diminuir aqui, ó. Para pessoas que têm cabeça pequena. Então serve para adultos também e adolescentes também, né? Por quê? Você ajustando aqui, o boné vai ficar bem pequenininho aqui, ó. Na circunferência, né? Na largura, certo? E se a pessoa tiver a cabeça um pouquinho maior, cabeça grande, é só ajustar aqui. Feixe de regulagem de velcro, né? Você coloca mais ou menos no meio, aqui. Aí vai ficar bem largo. Ah, inclusive tem uma fitinha aqui, ó. Com o símbolo da Nike. Não é, não é, não é. Feixe. E, então, é um detalhe importante que esse boné aqui, ele não é muito alto, tá? Ele, esse boné Nike Dry Fit, de polyester, ele costuma ser baixo. Então eu recomendo para a pessoa que tenha cabeça baixa, tá? É, especialmente, é assim, particularmente, mas em particular esse modelo, né? Esses modelos que eles são baixinhos, tá? Ele não tem altura dele, ele tem uma média de mais ou menos uns 14 centímetros, somente, de altura, tá? Todos os outros bonés, o padrão, a maioria dos bonés, a maioria dos fabricantes, fabricam a maioria dos bonés com a altura, que é a profundidade de mais ou menos de 16 centímetros. Só que o Dry Fit, o Sport Dry Fit, ele costuma ser mais baixo, ó. Você pode ver que ele não é 14, é 15, na verdade 15, tá vendo? 15 centímetros até o topo aqui, ó, na parte central aqui, somente 15 centímetros de altura, profundidade, né? Mas a maioria dos bonés, normalmente é 16 centímetros, aí dá um total de 32. Esse aqui é somente 15 centímetros, então dá um total de somente 30 centímetros, ele completo, né? Os dois lados juntos. Então é isso, meus amigos, eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando esse boné, porque é o seguinte, esse boné aqui, eu estarei com ele à pronta entrega, guardando ele pra pessoa que queira comprar comigo, porque esse boné aqui é um boné que eu vendo na rua, eu vendo, sou um vendedor ambulante, trabalho vendo ele nas ruas, e eu aproveitei, como eu gravo andando, alguns vídeos andando nas ruas também, andando caminhada, walking, por isso que o meu nome do meu canal é Walking Brasil, né? Porque eu trabalho nas ruas andando, aí eu costumo, o útil ao agradável e gravo os vídeos andando, certo? Só que eu resolvi gravar uns vídeos aí pra me vender, então se você se interessar em comprar esse boné aqui, estará, eu estarei guardando ele, tá? Estará reservado e está pronta entrega e guardado pra você. Se você desejar comprar, eu estou colocando sempre meu WhatsApp embaixo desses boné que eu estou gravando e falando sobre ele, que eu estou vendendo, sim, sim, somente esses boné. Eu estou colocando o WhatsApp embaixo, o WhatsApp e o meu Facebook, caso você se interesse. É só você entrar em contato comigo no meu WhatsApp, poderá me chamar no Facebook também, certo? E se inscrever no meu canal e também pode ser meu amigo lá também no Facebook, se você desejar. E mais um detalhe, se você não gosta de boné, não compra boné, não usa boné e não queira comprar esse boné e queira contribuir comigo, colaborar comigo, estou aceitando doações, tá? Se você quiser colaborar comigo, eu sempre coloco meu Pix, meu PayPal aí na descrição também. Então, se você quiser contribuir comigo, eu aceito qualquer contribuição de R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$0,00, 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 R$0,00. Então, eu agradeço aí mais uma vez as pessoas aí que estão se inscrevendo, a você que está se inscrito e a você que irá se inscrever no meu canal. E por favor, não se esqueça também de comentar, comentar nos vídeos que eu gravo aqui, esses vídeos desses bonéses e outros vídeos que eu tenho no meu canal, mais de 600 vídeos, né? Então, por favor, comente, sempre comente para ajudar para o meu canal crescer, certo? E dá um like também, dá um like nos vídeos, tá ok? Então, eu agradeço aí mais uma vez, muito obrigado e fui!